E aí gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom feriado, eu não sei aí que horário que você está assistindo, qual o dia que você está assistindo esse vídeo. Hoje a nossa aula está legal, a aula é importantíssima, nós temos dois exercícios, exercício 5, estudo musicado, onde nós vamos relembrar valores mínima, semínima, colcheia, os dedilhados e também tem o exercício 6, são dois exercícios nessa aula aqui, exercício 5, exercício 6, os dois com a mão direita. Combinações na primeira oitava, esse aqui é o exercício 6, eu fiz algumas correções na partitura, porque na hora da impressão acho que saiu meio errado, não sei o que aconteceu, mas eu corrigi a lápis, já está disponível aí no campo dos comentários, você imprime e acompanha. Então assim, deixa eu já dar um breve resumo, antes de começar a aula efetivamente. A gente vai trabalhar, deixa eu tomar uma água, porque eu tomo bastante água. Só para dar uma molhada na garganta. Então, ó. De novidade a gente tem o ponto de aumento na última nota do compasso. O que é interessante é você prestar bem atenção nos dedilhados. As notas, até que está tranquilo, porque a gente sempre está treinando. Só que assim, preste atenção no dedilhado. De cada compasso, porque a gente tem trocas de dedilhado. Então vamos lá? Pessoal, sou o Fejo, todo mundo já aprendeu aqui a fazer nas aulas. Então assim, hoje, a gente vai colocar em prática, além da execução desse exercício, exercício 5, estudo musicado. Vamos treinar a nossa contagem do tempo, adicionando o E. Que dá a entender o meio tempo ali. Como assim? Na prática, ó. Quais são os valores que a gente tem no exercício 5? Valores musicais. Mínima, semínima e colcheia. Mínima, 2 tempos. Semínima, 1 tempo. Colcheia valendo meio tempo. Certo? Então fica assim, ó. Vou tocar só o primeiro compasso. Só o primeiro. Para você entender. Vou fazer a contagem, né? 1, 2, 3, 4. No lugar de fazer a contagem 1, 2, 3, 4, eu vou contar 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Praticamente a mesma coisa, só que esse tipo de contagem, se você fizer prestando bem atenção para não se confundir, ele vai te ajudar muito na leitura. Então continuando, só no compasso 1. Contagem inicial, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4. Tranquilo? Vamos tentar tocar com o metrônomo então. 1, E, 2, E, 3, E, 4. 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 Aí tem o retornelo, o retornelo para voltar. Só que na contagem não precisa voltar porque você já tocou. Depois que você toca o trecho e retorna. Aí na contagem não precisa você voltar não. Se quiser para treinar, beleza. Quando você está tocando, aí obrigatoriamente você tem que voltar. Mas na contagem, já conheceu os valores? Solfejou? Fez a contagem do tempo? Então, praticamente vai ser tranquilo para você tocar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Retornelo. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. Agora no exercício 6 Nós vamos solfejar É tranquilo Essa parte aqui do exercício 6 Porque todos os valores Perdão, todos não 99% dos valores musicais São na semínima Por último A gente tem uma nota Que ela vale 3 tempos É a mínima, é o valor da mínima Com um ponto Ao lado direito dela Se você acompanhar aí no impresso Que está no campo dos comentários Desse vídeo Você vai visualizar melhor Tranquilo, então vamos lá Nós fizemos o exercício 5 Já está ok Beleza Agora é o exercício 6 Também com a mão direita Daqui para frente A gente vai treinar com a mão direita Até os exercícios Até começar com a mão esquerda Por enquanto Tudo com a mão direita Tá bom Esse exercício 6 O título dele é assim Combinações na primeira oitava Antes da gente tocar Vamos solfejar Beleza Compasso 4 por 4 Então vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sucessivamente, só para dar uma agilizada, para a gente fazer o exercício, como todos os valores estão aí na semínima, repara que só no penúltimo compasso, último compasso, penúltimo. 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e. Olha como que dura no final aqui essa nota. Por quê? A mínima, ela vale 2 tempos. Com o ponto acrescentado aqui à direita desse valor, ele vira 3 tempos. Então, a gente arredonda esse compasso aqui, a gente completa esse compasso. Por quê? 3 tempos aqui, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Aí fecha o compasso. Por quê? Porque o compasso, cada compasso desse aqui vale 4 tempos. O motivo é porque exatamente na partitura está indicando 4 por 4. 4 unidades de tempo pela unidade de compasso. Essa parte aí é tranquila. É tranquila porque a gente já viu anteriormente isso daí. Tranquilo? Se você quiser solfejar também o tá, 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 tá. Só que isso aí fica muito tempo. Se quiser dar uma solfejada no finalzinho, para reforçar o teu conhecimento aqui na leitura, fica legal. Vou fazer a contagem antes. 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, tá, 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 tá. Aí arredonda os 4 tempos. Agora você, com o teu teclado, vai colocar qualquer ritmo da sua preferência, desde que seja no compasso 4 por 4 e no tempo 65. Regula aí no teu metrônomo 065. O meu já está, 1, 2, 3, 4. Já está no tempo 065. Então, assim, ó, acompanhe como eu vou tocar, que depois da execução desse exercício 6 aqui, eu vou te passar o caminho das pedras. Como que você vai fazer com os dedos, como que vai ser a duração de cada nota, os dedos corretos que você vai ter que usar, conforme o dedilhado aqui, que eu até corrigi, na hora da impressão saiu os números aí errados. Tá, mas não tem problema. Já está corrigido. Você aí no campo de comentários, você clica na imagem, vai abrir esse slide aqui, dessa página, com os dois exercícios, aí você imprime ou coloca no teu tablet, celular, enfim. O importante, o objetivo é você treinar dentro aí do que está estabelecido. 1, 2, 3, 4. E aí, Amém. E como não tem ritornello, não precisa tocar de novo, é só uma vez. Agora para finalizar, eu vou passar para vocês o dedilhado de como tocar compasso por compasso. Beleza? Vou até descer um pouco aqui a apostila. Então vamos lá. Vai ser sem o metrônomo, só para eu ensinar para vocês, compasso por compasso, como que o dedilhado fica. O primeiro compasso, a gente tem aí, acompanha no seu slide, que pelo vídeo eu acho que vai ficar meio distante a imagem aí, tá? Mas não tem problema. Deixa eu pegar o lápis para ficar como referência. Primeiro compasso, esse aqui. Se a gente está no compasso 4x4, 1, 2, 3, 4. O dedilhado é o Dó com o dedo 1, Ré, dedo 2, Mi, dedo 3 e o Fá, dedo 4. Até então, não tem segredo. Primeiro compasso, então, ok. Legal. Compasso 2. Ré, Mi, Fá, Sol. Ou seja, a gente está fazendo uma continuidade. 1, 2, 3, 4. Depois, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a mão praticamente não mexe. A gente está acionando aqui só o pulso com os dedos no teclado. Então, compasso 1, compasso 2, tranquilo. Depois, depois que a gente tocar o compasso 2, que é o 2, 3, 4, 5. Aí que a gente já dá uma reduzida na mão e coloca o dedo 1. Agora que entra o dedo 1. É uma troca de dedilhados. Vamos lá de novo? 1, 2, 3, 4. Ré, Mi, Fá, Sol. Olha aqui o dedilhado. Observe o dedilhado. Aí você encolhe um pouquinho em sua mão e coloca o dedo 1. 1, 2, 3, 4. Depois o dedo 2, 3, 4, 5 nas notas. Fá, Sol, Lá, Si. Fá, Sol, Lá, Si. Terminou o Si no dedo 5. Depois você coloca agora o dedo 2 na nota Sol. Sol. Depois o dedo 3 no Lá. Si, Dó. Aí você repete. Dó, Si, Lá, Sol. Observa bem as notas e o dedilhado. Agora você dá uma reduzida. Olha como vai ficar. Vou voltar de novo. Dó, Si, Lá, Sol. Reduz um pouquinho. E desce. Si, Lá, Sol, Fá. Agora repara. Vou fazer de novo. Para ensinar bem. Repara o dedilhado do dedo 5. Dó, Si, Lá, Sol. Olha ele descendo. Si, Lá, Sol, Fá. Agora de novo ele desce. Você troca o dedo 5 e desce uma tecla. Uma tecla. Lá, Sol, Fá, Mi. De novo. Sol, Fá, Mi, Ré. Aqui você não troca dedilhado. Você só aciona agora o dedo 4. 4, 3, 2, 1. Agora que é importante. Essa parte é muito importante. Porque você vai nesse compasso aqui. Do dedo 1 você vai... Ah não, não é essa parte ainda não. Tranquilo. Perdão. Do dedo 1 você vai agora com o dedo 3. 1, 2, 3, 2, 1, 2. É agora gente. É aqui. Perdão. Agora eu achei. Dedo 3. Aí você troca. Repara o dedilhado. Olha como eu estou trocando. Do dedo 3 eu vou colocar o dedo 1. Lembra da escala de Dó maior? Lá nas primeiras aulas? É isso aí. Dedo 3, 1, 2, 3. Vamos de novo. Vamos tocar esse antepenúltimo compasso. Mi, Ré, Dó, Ré. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí você sincroniza a contagem com o tempo. E dá certinho. Esse exercício 6 é fundamental. Você prestar atenção nos dedilhados. Para você executar as notas corretamente com os seus dedos em cima de cada tecla. Então nessa aula a gente aprendeu a importância dos valores musicais dentro da partitura. Respeitando o compasso, a unidade de tempo, os valores de cada nota. E também, principalmente, principalmente assim, tudo é importante. Mas você percebeu como que o dedilhado é importante? Como é interessante a gente dar atenção para o dedilhado das mãos. Por enquanto a gente está tocando com a mão direita. Depois a gente vai com a mão esquerda. Começa a tocar com a mão esquerda. E por último, com as duas mãos. Gente, não adianta. Temos que começar do princípio. Não dá para começar do fim. Eu estava aprendendo trombone. Olha, rapidinho. Vamos trocar uma ideia. Eu estou devendo para vocês um vídeo só para trocar ideias sobre experiências musicais. Mas essa eu vou te contar rapidinho. Eu estava aprendendo trombone. Você tocar um pouquinho de trombone, tá? E o professor falou uma coisa importante. Meu, não dá para você querer pular as etapas. Lembra que na última aula eu comentei que se você está aprendendo a dirigir, você já não pode estar colocando outras marchas, querendo pegar já uma rodovia, uma estrada. Você não tem que começar ali bem na manhinha. Você está aprendendo a nadar. Você não tem que começar na manhinha. Tudo é na manhinha. Está aprendendo a andar de bicicleta. É na manhinha também. É bem tranquilo. Então, assim, ó. Nessas aulas que eu estava fazendo para aprender a tocar o trombone, graças a Deus eu peguei uma noção legal. Eu queria pular a etapa. Não, já pega a partitura aí. Vamos fazer. O professor falou para mim. O maestro Fabrício. Quero mandar um abraço. Ele falou, meu, não tem como pular as etapas, cara. Por quê? O trombone, estou te dando um exemplo. É totalmente diferente desses instrumentos aqui. Instrumentos de tecla. No teclado, na tecla, está tudo pronto. Você apertou, sai o som. Já era. Trombone não, cara. Você tem que ter a técnica da respiração. Segurar o ar. Assoprar. Embocadura. Notas graves. Notas agudas. Então, meu. Tudo isso daí são técnicas. Que eu aprendi tendo essas aulas aí de trombone. Minha intenção era entrar numa banda, né? Numa orquestra lá. Não deu certo. Mas não tem problema. O importante é o aprendizado, o conhecimento que ninguém pode tirar da gente. Então, essa foi a nossa aula 22. Treinem bastante. Acompanhem o slide que está aí no campo de comentários. Você usa aí onde você quiser. Quiser imprimir, melhor ainda. Você coloca no suporte de partituras. No teclado aqui também tem. E vai treinando. Deixa eu adiantar agora o que a gente vai ter na próxima aula. Na nossa aula 23, a gente vai tocar um tema de folclore americano. Vou adiantar aqui a partitura. E nesse intervalo, treine bastante. Essa é a aula 22. Só que nada impede de você rever as aulas anteriores. Desde a primeira aula até as 22 aulas. Até a aula 22. No campo da lista atualizada, eu coloquei também apostilas, técnicas. Eu estou devendo técnicas, hein? Faz tempo que eu não gravo técnicas. Eu estou tão preocupado com o cronograma. Porque assim, gente, ó. Pegando esse gancho aí. O vídeo não é o tema trocando ideias, como eu fiz. Eu gostei desse quadro aí, trocando ideias que eu inventei. Só que é assim, meu. Está meio corrido para mim. Eu estou produzindo o segundo CD solo que eu estou fazendo. E bom, eu não canto. Minha mãe canta, mas o trabalho dela é outro. Esse meu trabalho musical é um trabalho solo que eu estou fazendo. De temas musicais. É tudo instrumental, não tem vocal. E está sendo aí... São 10 faixas. Mas eu estou pensando em deixar uma para o próximo trabalho. Está sendo muito legal. Estou produzindo a faixa 7 ainda, né? Eu acho que eu vou deixar entre 9 e 10 faixas. Enfim. Estava pensando até em bolar um solo de piano e gravar. Mas aí na hora eu vejo. Então é assim, é muito corrido. Quero deixar também um recado para alguns alunos, ex-alunos, alunos presenciais, ex-alunos presenciais e alunos também dessa modalidade virtual. Pessoal, vocês que querem aprender solos, querem aprender jazz, querem aprender heavy metal, rock progressivo, metal progressivo, samba, forró. Esse pessoal... Gente, vocês que já tiveram aulas comigo anteriormente, aulas presenciais, que há alguns anos atrás eu dava mais aula presencial do que virtual. Gente, vocês têm que estabelecer um critério de enviar mensagens aí no e-mail. Contato.arroba.nelsonjr.net Ou, enfim, uma mensagem aí, um inbox. Porque aqui na modalidade virtual eu não posso parar o nosso cronograma, deixar de lado o nosso cronograma, para focar em outros tipos de aulas. Por exemplo, às vezes eu recebo mensagem, ô, me dá uma aula de harmonização disso, desse tema. Meu, que escala musical é essa? Meu, esse timbre... Gente, se eu fizer isso daí, porque a minha vida é corrida. Se eu fizer isso daí, eu vou deixar de lado o nosso cronograma aqui das aulas. Então uma coisa vai acabar atrapalhando a outra. Faça isso aí. A gente conversa aí num particular, estabelece um cronograma aí de aulas, para estabelecer esse conhecimento. Se não, eu vou priorizar uma coisa e deixar de lado outra, que não é interessante. Tá bom? Então a gente se vê na aula 23. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima. Valeu! Um abraço e até a próxima.